Boa noite, nós queremos agradecer cada pessoa que veio aqui nesta noite para assistir a apresentação do projeto Quebrando as Correntes da Escravidão. Sabemos que a Lei Áurea aboliu a escravidão há mais de 100 anos, no entanto, infelizmente, ainda existe trabalho escravo no Brasil. É verdade. E o objetivo geral desse projeto, Quebrando as Correntes da Escravidão, é levar a comunidade que ainda existe trabalho escravo e assim fazer com que as pessoas conheçam mais sobre o tema e previnam desse trabalho escravo. E nesta noite nós teremos várias atividades, todas voltadas para o trabalho, trabalho escravo. Dentro do projeto vocês vão ver muita coisa que as pessoas não sabem. E aí está tendo, e todo mundo preste atenção, que é importante muito, que todos saibamos, e para que ninguém caia nessa prisão. Ok? Sinta-se à vontade, esse trabalho todinho é para vocês. Obrigada. Nós vamos ver agora um vídeo que fala sobre o Brasil contemporâneo, ou seja, a escravidão contemporânea no Brasil. No Brasil, o Império reinava a escravidão. Essa realidade foi extinta com a provocação da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Com o advento da República Brasileira, mudamos de Constituição várias vezes, mas o trabalhador brasileiro continuou sendo escravizado. Homens, mulheres e crianças, sem terra, desempregados, desinformados e sem perspectiva de sobrevivência da sua vida. Em toda a região, são aliciados pelos cargos com promessas de bons salários e comida farta. São trabalhadores descartáveis, sem carteira de trabalho assinada, sem moradia, desnutridos, doentes, sem garantia de seus direitos trabalhistas, impedidos de sair das propriedades. Individados, sofrem ameaças físicas e psicológicas, inclusive de morte. Esse é o retrato do escravo contemporâneo. Onde há quantos meses aqui? Vai completar um mês. O senhor recebeu chapéu ou calçado para trabalhar na empresa? Não recebi nada. Nem nas outras vezes que o senhor trabalhava o senhor não recebia? Não recebi nada. E a água? Eles dão alguma vasilha para o senhor levar água para tomar onde está trabalhando no campo? Trouxe de casa. Trouxe de casa, né? A comida, eles fornecem a comida para o senhor? Fornecem a comida e no fim da conta a gente paga para ele. Ah, porque vocês pagam a comida, né? Vocês compram o quê? Na rua, vocês compram feijão. Na comerciaria deles. E aí é descontado na quizena. É na quizena. Somente em 1995, a partir de denúncias da Comissão Pastoral da Terra e no Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, feitas na Organização Internacional do Trabalho, o governo brasileiro reconheceu a existência do trabalho escravo e criou o Grupo Móvel de Fiscalização de Combate ao Trabalho Escravo. Trabalhei em muitas fazendas lá e nunca dava certo, recebia por metade. E nunca recebi um salário, nunca teve salário para mim. E soltou o senhor nesse acidente, me adoeci lá. Eles nunca me tiraram para fora. O dia de dar certo, eu saí de lá. Então foi aí que os nomes da lei chegaram lá, me arraram lá nessa função. Aí me trouxeram para cá. Em março de 2004, o Brasil admitiu, junto à Organização das Nações Unidas, a existência de 25 mil trabalhadores reduzidos à condição de escravos no país. Para enfrentar essa realidade, foi lançado o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. No estado do Piauí, o combate ao aliciamento de trabalhadores e a luta contra o trabalho escravo levou à criação, em outubro de 2004, do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Escravo e ao lançamento do Plano Estadual contra essa prática criminosa. No Brasil, até agosto de 2006, foram libertados mais de 20 mil trabalhadores graças a denúncias de organizações da sociedade civil e de ações do Grupo Móvel de Fiscalização do Combate ao Trabalho Escravo.